Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo, um vídeo de desafio Eu fui convidada pela Jane Domingos para estar fazendo um desafio Vamos tentar novamente Esse desafio foi criado pelo canal Porta da Lu Gostaria de estar pedindo a vocês que não conhecem esses canais Porta da Lu e Jane Domingos para estar dando uma passadinha no canal delas Quem não é inscrito, para estar se inscrevendo, deixando um joinha Elas tem plantas bonitas, vários tipos de ensinamento, ensinando muita coisa Vocês que não conhecem o canal delas, para estar dando uma passadinha lá, gente Bom, o vídeo que eu vou mostrar para vocês, primeiro vai ser esse aqui É o Manacá da Serra Gente, eu perdi umas quatro plantas dessa Mas eu não desisti, enquanto eu não aprender, eu não vou parar de comprar Comprava morria, comprava morria Agora eu comprei essa, olha como está linda, gente Essa aqui já deve ter uns dois meses comigo Quando eu comprei, eu até fiz o vídeo mostrando para vocês Está vendo? Cheia de botãozinho Todo dia ela abre flor Está vendo? Essa aqui abriu hoje Essa aqui está abrindo Está lindo O primeiro que eu vou estar mostrando para vocês é essa Que é o Manacá da Serra Coloquei ele num vaso bem grande Botei um substrato bem drenado Olha aqui, mais uma folha de bigônia que eu plantei E ele tem que ficar bem molhado Está vendo? Botei num vaso bem grande E eu deixo ele aqui para poder Aqui ele pega só o solzinho da manhã E não pega o sol da tarde Que é o sol mais quente Está aqui, olha As folhas estão bem verdinhas Então essa é uma Que eu insisti, insisti E está aí, olha Linda Está vendo? E a outra que eu quero estar mostrando para vocês É a minha patinha de urso Gente, eu perdi várias dessa planta Perdi várias mesmo Mas insisti Enquanto eu não consegui Está vendo? Agora ela está bonitinha Já está desenvolvendo bem Está vendo? O vaso está bem cheinho Quando eu comprei ela também Eu mostrei para vocês Que eu insisti até conseguir E está aí, olha Está vendo? Está linda Bem desenvolvida Essa é a patinha de urso Essa outra aqui também Perdi várias Está vendo? Ela é variegata Agora está bem bonitinha Gente, esse substrato que eu estou usando É muito bom Muito bom mesmo Fiz o replante delas Nem sentiram Olha como ela está linda Essa também é uma Que eu não tinha sorte com ela Perdi várias Está vendo? Essa aqui também é Mas já consegui cultivar Um pouco mais Está vendo? Essa aqui também Perdi várias dela Mas insisti Agora essa aqui está bem bonitinha Replantei também Replantei Aí separei essa mudinha aqui Está vendo? Ela é variegata Está vendo? Está desenvolvendo bem A outra também Que eu insisti Agora também eu consegui Que é esse aqui Coração emaranhado Quantos eu comprava Eu perdia Quantos eu comprava Eu perdia Está vendo? Agora eu não sei Se é a forma que eu estou plantando Ou se é o substrato Gente Substrato é muito bom Está vendo? Como é que ele está bonitinho agora Perdi vários Vários Mas insisti Enquanto eu não consegui Eu não vou parar de insistir Está vendo? Está muito bonitinho E por último Agora que eu comprei também Que eu perdi vários Também foi essa aqui Todo mundo cultiva ela Bom E consegue Eu não conseguia Agora não Olha o substrato Está vendo? Esterco de gado Terra vermelha Barro vermelho E terra de lixo Gente As plantas desenvolvem Muito rápido Muito rápido mesmo Está vendo? Então gente O vídeo é esse Estou cumprindo Mais um desafio Gostei de estar pedindo Desculpa Jornal e Domingos Pela demora Entendeu? E eu não vou ficar Fazendo vídeo Muito longo também Porque fica Estressante Por enquanto Vai ser O vídeo vai ser esse Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Não esqueça De dar o joinha Deixar nos comentários Está bom gente? Por enquanto Vai ser isso Espero que vocês Tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau